High Season, vamos ao pulo. Atenção, oitada, a partida para o segundo par, o Bacomando está com uma pressa danada, 3 e 4 na frente, High Season em segundo, vai atrás dele, 2 e 3, Fossato em terceiro, em quarto atua o Gold Force, em quinto Dom Picasso, um cruzando a seta dos 900 do vencedor, tem vantagem lá por fora, High Season, cabeça e pescoço, o Bacomando em segundo, por fora Fossato em terceiro, em quarto, Gold Force, em quinto Dom Picasso, Mindful não largou, vamos passando da primeira para a segunda metade da grande curva, High Season, é o ponteiro, Bacomando em segundo, Fossato, vai se aproximando em terceiro, em quarto, Gold Force, em quinto a meio, corpo Dom Picasso, contorna a curva chegada e entram pela rede final, High Season e Bacomando, High Season tem cabeça, Bacomando avança por fora, Fossato próximo em terceiro, em quarto, Dom Picasso, em quinto, Gold Force, em frente a Gerais, aqui por fora, Bacomando já dominou, livrou um corpo inteiro e lá por dentro, e Gold Force inicia a boa atropelada, já tomou a terceira, tomou a segunda, vem com apetite danado para cima do Bacomando, o Bacomando em por fora, Gold Force começa a fazer mães em segundo, aqui por fora, Dom Picasso luta pela terceira com o Fossato, o Bacomando pegado de canata, está brigando, um corpo inteiro, um de luz vantagem, Gold Force em segundo, Bacomando é o ponteiro, um corpo inteiro, vovô, Bacomando é valente, cruza uma faixa final, Bacomando, Gold Force, Fossato, Dom Picasso até High Season, vamos aguardar o placar.